Oi, turma do Grupo de Estudo Padre Viapina. Estou vindo aqui para um arrumar compromisso que eu tinha feito. No dia de São Domínio de Gusmão, eu falei um pouco dele, falei um pouco do Santo Rosário, falei um pouco dos santos terços e eu me comprometi de explicar como se reza cada terço. Lembrando que São Domínio de Gusmão nos deixou três terços e depois, a posteriori, São João Paulo II nos deixou um quarto terço. E nós vamos entender passo a passo, a começar por hoje, pelos mistérios gozosos. O que seria isso? Cada terço tem um nome, gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Então, esses terços têm um dia específico para serem rezados. Por exemplo, os gozosos, que é o que eu vou falar agora, explanar agora, eles devem ser rezados nos dias de segunda e sábado. E a gente vai também entender a simbologia, o que representa o terço, essa nossa arma espiritual, que tem um crucifixo, tem também uns pontinhos, que são as bolinhas. O meu aqui, por exemplo, ele aparece como se fosse uma rosa, está vendo? É porque também a cada bolinha dessa é uma ave-maria, e é como se fosse, então, a gente estivesse colocando uma rosa aos pés de Nossa Senhora, a nossa medianeira. Como também a gente vai ver todas as orações, o credo, a salve rainha, o Pai Nosso, a salve Maria, a invocação do Espírito Santo. Então, aqui, esse terço é uma aula de doutrina, de oração, de meditação, como também a gente vai ver a palavra. A gente também vai estudar um pouco aqui as escrituras. E vamos entender, então, como é que funciona isso. Por que a gente chama de mistérios gozosos, ou da alegria? Porque é um gozo nosso, é uma alegria nossa, saber da anunciação de Jesus, que é o que a gente vai lidar aqui nesse mistério, até a sua vida, até a sua adolescência. Passo a passo, em cada mistério, que são cinco, a gente vai abordar um acontecimento marcante, e acompanhando a leitura pela Bíblia. E, começando do começo, a gente vai fazendo, então, o sinal da cruz, que começa, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Passou disso, nós vamos fazer a invocação do Espírito Santo, rezando. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vós fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Toda essa reza da invocação do Espírito Santo vai ficar um link para vocês acompanharem e rezarem em casa. Não vou rezar o texto aqui, eu vou realmente tentar explicar como é que se reza. Então, vocês vão acompanhar toda essa reza da invocação do Espírito Santo por esse texto. Passou a invocação, então, agora nós vamos fazer o oferecimento. Aí, também tem uma rezazinha por oferecimento. Divino Jesus, eu vos ofereço este texto, vou rezar, contemplando o mistério da nossa redenção. Terminou o oferecimento, vamos para as intenções. Se você estiver rezando sozinho, você faz as suas intenções. Aí, você fala pelo seu matrimônio, pelo seu filho, pela sua conversão, pelos governantes do país, pela diminuição da violência. E aí, você pega e vê o que você quer pedir ou, então, agradecer. Essas são as suas intenções do texto. Você está rezando esse texto com essas intenções. Se você estiver fazendo essa reza em conjunto com um grupo que é muito aconselhado, é muito bom quando a gente reza em família, com um grupo de amigos, é muito válido, você, então, abre também para que as outras pessoas que estão rezando com você façam essas devidas intenções, cada um a sua particular. Passou disso, nós agora seguramos, então, o Crucifixo, que é o começo de tudo, e fazemos, então, a oração, que é o credo. Que o credo, se a gente for prestar atenção, ele possui toda a nossa doutrina de fé. Reza o texto, reza o credo, principalmente, prestando atenção no que o credo nos ensina. Aí, você segura o Crucifixo e começa. Crie-me em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e continua. Essa reza também, essa oração também está nessa descrição que eu vou pôr. Terminou o credo, o dedinho vai andando, vai debulhando. Encontrou a primeira bolinha, o primeiro ponto. Isso aqui, então, a gente vai rezar um Pai Nosso. Para quê? Para que todo esse nosso oferecimento, toda essa nossa intenção do texto, seja de acordo com a vontade dele. Que, se não for a vontade dele, que nos dê o conforto de aceitar. Mas, que, humildemente, ele aceite as nossas intenções. Mas, também, que nós nos submetemos à vontade do Pai. Aí, a gente vai lembrar, rezando. Pai Nosso que está no céu, rezou o Pai Nosso. Continua andando. Tem uma partezinha que vai ser maior do que o normal de corrente. Aí, você vai botar o dedo aqui e vai encontrar a primeira bolinha da primeira sequência de três. O que quer dizer essa sequência de três? Aqui, é se referindo à Santíssima Trindade. Você vai ver que aqui a gente vai rezar um Ave Maria para cada pessoa da Santíssima Trindade. Para lembrar, também, até a sua função. A função de cada pessoa da Trindade. Vamos lá começar. A gente segura a primeira bolinha, dessa primeira sequência, de três. E fala assim. A primeira Ave Maria é por Deus Pai que nos criou. Deus Pai que nos criou. Reza uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita suas vozes. Finalizou? Passa para a segunda bolinha. Na segunda bolinha, pega e lembra, falando assim. A segunda Ave Maria é por Deus Filho que nos redime, que nos salva. Aí, reza a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita suas vozes. Até o final. Passa para a terceira bolinha, terceiro ponto. E fala assim. A terceira Ave Maria é por Deus Espírito Santo que nos santifica. A função do Espírito Santo é nos santificar. E a gente vai rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Passou essas três, tem um espaço maior. Nesse espaço maior, nós vamos dar o glória ao Pai, que é a ejaculatória. Aí faz uma leve inclinação e fala. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aí continua. Ó, meu Jesus, perdoar as livrais do fogo do inferno. E tem uma ejaculatória que você também pode acompanhar pelo trecho que eu vou deixar. Continua andando. E você vai encontrar a primeira medalhinha. Nessa medalhinha é o primeiro mistério. No caso aqui dos mistérios gloriosos, ele vai, então, se referir à anunciação de Cristo, pelo arcanjo Gabriel. E a gente fala assim. Ou você vai direto nas Escrituras, que nas Escrituras você vai procurar em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 39, e vai estar para contemplar a palavra e para contemplar essa passagem bíblica. Ou, então, você pode ler só esse pequeno trecho, deixado por esses jornaizinhos que a gente consegue aí para aprender a rezar o texto. Onde ele diz assim. Neste primeiro mistério, contemplamos o anúncio que o arcanjo São Gabriel fez à Nossa Senhora de que ela será a mãe de Jesus. Feito. Terminou. Continua andando, vai debulhando. Segurou. Entre a medalhinha e a primeira bolinha, tem a corrente, segurou e reza o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, rezou o Pai Nosso. Vem a primeira cadeia de dez avemarias. Reza. Uma, duas, três, quatro, dez avemarias. Vai, então, para a segunda emenda. Nessa segunda emenda é, de novo, o Glória ao Pai, a ejaculatória. Então, breve inclinação, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Continua. Ó meu Jesus, perdoai-nos e tal. A ejaculatória. Terminou a ejaculatória, segura de novo a bolinha do meio. Essa bolinha do meio é o segundo mistério. O segundo mistério é a visitação. Para você contemplar a visitação, você pode ir na Palavra, nas Escrituras, Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56, ou então ler esse pequeno texto. Nesse segundo mistério, contemplamos Nossa Senhora, que vai visitar a sua prima Santa Isabel e permanece com ela durante três meses. Feito isso, continua debolhando o texto, vai para esse espaço, entre a bolinha do mistério e a bolinha da primeira ave maria desse mistério, segura no meio e reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Reza o Pai Nosso. Lê a sequência de dez ave marias. De novo, outro espaço. Segura no meio. Reza, então, a glória ao Pai, fazendo uma leve inclinação. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E continua a ejaculatória. Ó meu Jesus. Isso está tudo escrito aqui, pessoal. Continua debolhando. Então, vai para o próximo mistério. O próximo mistério é o nascimento de Jesus, que está lá nas escrituras em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 15. E pode também falar o pequeno texto. Neste terceiro mistério, contemplamos Jesus, que nasce na Grota de Belém, pois não havia lugar para eles, no caso, a Sagrada Família, na hospedaria da cidade. Jesus nasce numa manjedoura, na mais completa pobreza. Mais uma vez. Segura a correntinha. Reza, assim, o Pai Nosso. Continua. Reza as dez ave marias. De novo, outro espaço. Segura no espaço. Faz o glória ao Pai. Fazendo, então, a ejaculatória. Glória ao Pai e tal. E, ó meu Jesus, terminou a ejaculatória. Vai para a bolinha do meio, que é o quarto mistério. No quarto mistério, a gente vai contemplar a apresentação de Jesus no templo, que está lá nas escrituras em Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 33. Ou, então, esse texto. Neste quarto mistério, contemplamos Nossa Senhora cumprindo a lei de Moisés, apresentando Jesus no templo, onde se encontrava o velho Simeão. Continua dando a mão, ó, dedinho, é o espaço. No espaço, reza o Pai Nosso. Rezou o Pai Nosso. Reza as dez ave marias. Outro espaço. É o glória ao Pai, ejaculatória. De novo, pequena inclinação. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E a ejaculatória. Segurou. E aqui a gente chegou, então, no quinto mistério. O quinto mistério, gozoso, é o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Está nas Escrituras, em Lucas, capítulo 2, versículo 42 a 52. Ou, então, pode-se também só recitar esse pequeno texto. Neste quinto mistério, contemplamos Jesus, ainda adolescente, que permanece no templo durante três dias em companhia dos doutores, falando, escutando e interrogando sobre as coisas de seu Pai. Nesse quinto mistério de todo o Santo Terço, a gente tem que lembrar, então, de pôr nas intenções os nossos padres, o clero, da maneira geral. Então, o que é que a gente faz aqui nesse quinto mistério? Depois de ter falado ou contemplado a palavra, ou então ter lido esse pequeno texto. A gente lembra. Esse quinto mistério, eu quero pôr nas intenções, o meu padre, que é o padre que celebra as missas aqui na minha paróquia, que você vai botar o da sua paróquia. Se tiver mais de um, você coloca, então, todos eles. Você vai colocar aqueles padres que lhe ajudam. Tem que padre hoje que estão ajudando a nossa formação pela internet? Coloca o nome desses padres. São dez. Bota o nome dos dez. Tem aqueles padres que a gente vê que tem um certo desvio, certos problemas. Você não tem que estar julgando o que é que eles estão fazendo de errado, mas sim caridosamente pôr-los nas intenções para que eles tenham o melhor discernimento. Aqui também você vai lembrar do seu bispo. Aqui você vai lembrar do Santo Padre, o Papa Francisco, e vai colocar nas intenções desse quinto mistério. O quinto mistério, então, é um mistério especial para o clero. Tá bom? Colocou, então, citou o nome dos padres, citou o nome do bispo e do Santo Padre. Aí você vai continuar. Segurou no meio, reza o Pai Nosso, reza, então, a sequência das dez Avemarias, e reza, então, aqui o Glória ao Pai com a ejaculatória. Tá quase finalizando. Então, se continua segurando, aí a gente vai para uma próxima reza, que agora a gente vai pegar e vai fazer o agradecimento. Início nesse agradecimento, a gente vai pegar e rezar. Infinitas graças vos damos, ó soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. A gente reza uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Tá toda a salve Rainha nessa descrição que eu vou deixar. Finaliza. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Finalizou? Aí a gente vai finalizar como a gente começou, com o sinal da cruz. E dizendo, estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aqui são os mistérios gozosos. Eu vou fazer um vídeo de cada mistério. Espero que tenha sido proveitoso. Ponho aí as dúvidas de vocês, caso tenham alguma sugestão. E vamos até a próxima. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.